Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos, as boas entrevistas nos conectam aqui na noventa e dois. Nove oito quatro quatro um zero zero dez, cê manda o atos pro Maninho pra participar do Manos Radio Show e agora eu quero saber se você curte um bom vinho, né? E boa, boa festa também, porque o papo com o cara aqui é tudo, é metade de cada, cara, eu tenho prazer de receber o André Luiz Domingos, beleza, como é que tá, velho? Beleza? Beleza, beleza, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. Faz tempo não conversamos com você, né? Faz faz tempo. A gente entra aqui só uns dez anos, mais ou menos, Paulo. Não, acho que não tanto, mas mais ou menos isso, né? Tá, você é um dos sócios do Mário, isso, da do Inomário. Isso. Tá desde o comissão? Desde o começo, dezessete anos já. Ah, vamos pra décima sete. Você nem veio aqui pra falar da festa, mas já vamos falar também, né? Já falamos também, né? Não, a festa tá aí, né? Vinte e um de janeiro, eh, já convidando a todos aí, os ouvintes a, a prestigiar a nossa festa do Inomário, eh, sucesso do verão, né? Acho que é a festa mais aguardada aí do, do estado de Santa Catarina, e tá bom. Os bagaços vieram aqui já, não, transtornados, fizeram zona aqui, que eles estavam falando pra mim que tem uma galera de fora já confirmada, a galera do Rio de Janeiro, cara, os caras. Sempre. Uma loucurada, né? Já faz alguns bons anos já que vem o pessoal de São Paulo, Rio, né? Rio Grande Sul, Curitiba. Interessa, cara. Então, o pessoal tá sempre bom. Tá bom, o que que você faz na festa, por exemplo? Bom, a festa, gente. Eles falam que só eles que trabalham. Sempre. Ninguém faz nada, entendeu? Não, é, eu acho que nós somos muito bem organizados, né? A gente divide as tarefas, cada um tem a sua peculiaridade, a sua, a sua responsabilidade na festa e a minha parte, por exemplo, eu cuido toda a parte, uma parte das bebidas, uma parte da alimentação, segurança, garçons. Tá. Então, cada um tem a sua. É bem divididinho. É bem divididinho. É por isso dá certo, né, cara? Cada um faz o seu ir muito bem, né? Exatamente, eu acho que isso me deu bastante tempo. Eu tava falando pra você, Floripa, eu fui na famosa peixada do Gui com cinco mil pessoas, cara. Todo mundo falava naquela M lá. Eu fui naquela bosta, não tinha comida, não tinha bebida, não tinha drink, não tinha nada, todo mundo reclamando, cinco mil pessoas reclamando. E a gente não vê isso no mar, não existe isso no mar. Acho que esse é um dos motivos que a festa faz tanto sucesso, né? Eu acho que esse investimento que a gente faz, tanto em pessoal que trabalha na festa, são mais de trezentos pessoas que trabalham diretamente no dia da festa, dentro da festa para nós. Então, a gente realmente consegue passar um conforto muito grande aos nossos clientes, né? As pessoas que vão na festa em relação a isso. Então, tem uma grande quantidade de garçons, né? Caipirinha à vontade, cerveja, etc. Então, é um dos sucessos da festa aí. O cuidado que vocês têm, né? O cuidado que a gente tem, exatamente. Tá, cê tá falando de bebida por quê? Cê tem uma história com a bebida, então, pô. Bom, é, eu também, né, além de ser organizador da festa do Mário, eu trabalho com com vinhos, né? Já há bastante tempo. Tá, mas antes do Mário ou depois? Mais ou menos começando junto, é, mais ou menos na mesma época, já trabalhando com vinhos há 15 anos, eu comecei como eh compras, né? Eh internacional na rede do Grupo Angelone. Caraca. Fazer toda a parte de compras. Ah, mas que responsa, hein? De alimentação internacional. Tá, não era só vinho, alimentação internacional. É, é, tudo que era, tudo que era importado, né? Era de responsabilidade minha. Sabe que eu trabalhei com um maluco, cara, em Rimbiguaçu, querido do Mário, né? Ele falou que quando o Collor abriu a importação, olha a história, né? Olha a história. Quando o Collor abriu a importação, ele foi o primeiro cara a mandar Pringles e tudo que a gente imagina de fora pro Brasil, inclusive aqui pro Angelone, cara. Nossa. Naquela época que vinha tudo, vinha taco de beisebol, vinha, sei lá, loucura, cara, ele disse, mano, eu só comprava, os caras nem pediam o que era pra comprar. Eu, eu só comprava, botava no container e mandava pro Brasil. Que não tinha nada. Não tinha nada, né? Tudo era novidade, verdade, cara. Tudo era incrível, velho. Nós estamos falando de quantos aí? Noventa e dois. É, bastante tempo. É. Eu entrei no Angelone dois mil e dois mil e sete. Você ficou com o tempo como comprador? Dez anos. Dez anos, uma baita experiência. Dez anos, né? Quando eu entrei, ele tava iniciando a importação do Angelone e eu juntamente, que na época o diretor de importação do Angelone era um alemão, né? O senhor Marquiorio e nós dois juntos, ele tava iniciando também, precisava montar uma equipe, no começo foi só eu e ele durante muito tempo, é, e aí nós viajamos às feiras internacionais, visita de empresa, pra trazer todos os outros. O Brasil, o mundo inteiro vocês viajavam? O mundo inteiro, o mundo inteiro. Tem as feiras principais, né? Na Alemanha e na França. Tá, mas o maior lugar mais estranho que você foi? Tem um que você lembra, assim? Ah, tem vários, África do Sul, baita de um país, muito bacana, é, Luxemburgo, também nunca imaginei que é o Luxemburgo, país pequeno, né? Ah, eu tô vendo Luxemburgo, ó, sai de Luxemburgo. Ah, 30 minutos, tu entra e sai. Ah, é, pequenininho. É, muito pequeno e, mas tem muitos países, né? Tem muitos países muito bacana, é. Tá, mas isso faz também o teu paladar ficar mais apurado, que você vai experimentar vinho do mundo inteiro. Exatamente. Você vai sair de uma, como é que é, do nicho padrão, né? Do conforto gustativo, é isso? Exatamente, e a gente, nós provávamos muito, né? Não só em viagem, mas também na época de Angelone, que a gente trazia, a gente recebia muita amostra e trazia muitas amostras. Então, semanalmente ou quinzenalmente, a gente fazia as degustações dentro do Angelone, né? Junto com o sommelier, que era o sommelier-chefe do Angelone, nós três e provávamos duzentos, trezentos garrafos de vinho aí por por semana. Por semana, cara. Rótulos, né? Só porque a degustação de vinho, diferentemente de tomar o vinho, né? Você não toma, né? Você não toma, exatamente. Você gosta de cuspir? É, gospe, exatamente. Ah, cara, que pena. Então. Nem umzinho de vez em quando toma, dá uma escapada, finge que cuspiu. Ah, fala a verdade. Os melhores nós levávamos pra casa. Fala a verdade. O restinho da garrafa dos melhores nós levávamos pra casa. Sobrava um pouquinho? Sobrava um pouquinho, né? Mas não, ali não trabalha. Mas como é que você decide que um vinho é bom ou não, por exemplo? Você trabalha com a importadora, hoje você. Sim. Como é que você decide o que importar, ser bom ou não e falar pro mano, por exemplo, que não conhece vinho, dizer não, pode comprar que é bom. Olha, a gente sempre parte do princípio que o melhor vinho é aquele que você gosta, né? Já começamos por aí. Então, é o que melhor encaixa no seu paladar. E isso é cem por cento. Eu acredito muito nisso, melhor vinho é aquele que você gosta, não interessa nível de preço, né? Você é de cinquenta pílula de quinhentos, não interessa. Não interessa. O meu vai ser de cinquenta, eu tenho certeza, de quinhentos não vai ser. Eu comecei com o de vinte e assim, né? O grande problema do vinho é esse, que tu vai afinando o paladar. Então, quanto mais você prova, quanto mais passar do tempo, prova, prova, prova. É igual a tudo na vida, cara. Querendo ou não, você vai ficando um eno chato, que ele chama, né? Então... Mas é igual a tudo, cara. Você vai evoluindo um pouquinho, cada vez você vai... Não tem jeito, cara. E o vinho é a mesma coisa, né? Então, claro, se a gente entrar na parte técnica, existem diversas peculiaridades do mundo do ruim. Mas, cada vez mais, né? Até pra desmitificar um pouco esse mundo do vinho, a gente tá tentando não trazer essa parte tão formal hoje em dia. Tão dura, né? Então, porque realmente é muito chato, né? Tu vai falar, falar, ah, da fermentação malolática do vinho e isso e aquilo, o cara já, puta, mas nós eles já não... É, já é... Fica um pouco chato. Mas olha só, quando a gente tá falando de vinho caro, vinho barato, ah, numa comparação muito simples, o vinho caro é mais ou menos quanto a roupa de grife cara, que, por exemplo, quando você compra uma roupa muito boa, cara, cara, inevitavelmente ela cai melhor, né? O vinho caro, ele já parte meio desse princípio? Sim. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito, não adianta dizer, ah, depende, não, não, é verdade, né? Então, se a gente pega os vinhos franceses, são os mais famosos do mundo, né? Borgonha, Bordeaux, champanhe, tem diferença, né? Se pega realmente, claro, tem pessoas que não vão conseguir, eh, distinguir as diferenças, né? Mas pega realmente os familiares formados, põe numa mesa, faz, eh, degustação às cegas, né? Que a melhor degustação de fazer é a degustação às cegas, porque daí tu não consegue realmente ver o rótulo, e tu não vai dar o teu palpite, teu paladar realmente... Ah, não tem influência, né? Não tem influência, exatamente. Então, realmente, se tu pega vinhos franceses de excelente qualidade, né? Esses grandes chateaux, tem muita diferença. Então, eh, sim, tem diferença. Aquele vinho que começa mais doce, termina... Não adianta, você sente, né, cara? Sente, sente. Mas, assim, não é fácil, né? Eu sempre digo que é, que é um trabalho, o trabalho do sommelier, ele é muito difícil, né? Eh, não deixar se influenciar, eh, justamente que a gente sempre preza em fazer degustação às cegas, justamente por isso, pra não deixar se influenciar pelo rótulo. Então, é muito importante isso, né? Mas o cara que bebe vinho, ele é um bêbado com grife? Ele é um bêbado bacana, assim, é verdade, cara. Igual o cara que bebe uísque, pô. Ele é um bêbado, né? Não é um bêbado da cachaça. Olha, a gente, eh, eu faz cinco anos que eu montei uma importadora, né? Uma importadora de vinhos e eu trabalho com um grupo da Espanha que se chama Vintai, né? Esse grupo é da região de La Rioja, na Espanha e eu faço a representação comercial desse grupo pra toda a América Latina. Eu vendo pra eles pra quatorze países, inclusive no Brasil, que eu importo eu mesmo e faço distribuição. E a Vintai tem um propósito, já ela nasceu com um propósito há vinte anos atrás, de mudar um pouco esse conceito do vinho, justamente pra se tornar o vinho um pouco mais alegre, né? Que a gente, o vinho sempre foi muito formal, sempre muito formal, eh, aquele rótulo sempre muito clássico, aqueles vinhos muito pesados, muita madeira. Então, a Vintai nasceu, né? O, o CEO da Vintai, que é um jovem também, trinta e oito anos da minha idade, eh, quando ele pegou a Vintai, que veio de herança do pai dele, falou assim, pai, se eu for trabalhar com vinho, eu quero fazer da minha maneira. O pai dele falou, beleza, vambora. Beleza, vambora. Faz da tua maneira. E assim ele criou, realmente, se a gente pegar todos o que que a Vintai tá querendo fazer no mundo do vinho, é muito bacana, né? Ela tá transformando, eh, o mundo do vinho, ó. Então, o nome da Vintai é Vintai Revolutionary Winers, que é, eh, vinícolas revolucionária. Justamente querendo mudar esse conceito, né? Desse, porque o vinho sempre foi, essa parte formal sempre foi um pouco chata. Então, eles queriam transformar, ó, vamos fazer uns rótulos mais bacana, moderno, bonito. Na verdade, ele foi muito elitizado, né? Exatamente. Elitiza demais, aí, pô, a grande população é que é responsável pela, a maioria da compra. Aí cê não compra, cê fica distante, né? Do produto. E quando tu lembra de vinho, tu lembra assim, ah, aquele jantar, a luz de velas, aquela coisa mais calma. Não, então a gente realmente quis mudar isso, né? A gente que eu digo já, eu como vintai também, eh, quer mudar isso. Tá, mas posso tomar um vinho desse aí com pipoca, vendo um filme? Olha, pode tomar. É isso que eles querem? Exatamente. Quando que tu quiser, aonde que tu quiser, a hora que tu quiser, não, então a gente traz as marcas. Posso tomar um copo cica, daquele cica vagabundo, aquele. Isso, não tem problema. De requeijão, pode ser. De plástico, tanto mais, não interessa, não interessa. E, então até, até trouxe aqui um presente pra ti, né? Um, um, essa é uma marca de vinho nossa, da, de Rioja, na Espanha, que chama Libales. Libales. E já está presente aí em diversos lugares e restaurantes aqui de Criciúma e região. Tá, mas vamos falar nessa, na volta então, dessa marca? Vamos. Pode ser, eu tenho prazer de receber ele, olha aqui, tem pergunta pra você também aqui, André. Boa tarde, mano, pergunta de quem? Pergunta aqui do Kleber Bess Fontana, né? Boa tarde, mano, vinhos nacionais, quais são os melhores? O Kleber Fontana, né? Ou de que região são os melhores? O André responde na volta, um abracinho pro Mastela, que tá dizendo, mano, esperando meu gato sair do banho e te escutando, pô, Mastela, daí não dá pra nem pra te defender, daí fica difícil, né, cara? Eu já volto aqui no Manos Wine Show, vai. Ah, voltamos, o Manos Wine Show, Importation Wine Show, é isso? O cara tá comigo aqui, batendo um papo bacana sobre o mundo dos vinhos. André, num papo aqui, o André Luiz Domingos, ô, ô, você tava falando, cê visitou quantos países já na... Total, até hoje, trinta e cinco. Tá bom, ó, tá bom, já, né, cara? Tá bom, o Brasil cê conhece inteiro ou não? Brasil, não, ainda não fui pro norte do estado, do país, ainda não conheço o norte, não conheço a Amazônia. Tá, mas vem cá, o nosso ouvinte aqui, o Kleber Bess perguntou, né, cara, quais os bons vinhos nacionais, se você conhece? Pai, o Brasil é um grande produtor de espumante, né, eu acho que as espumantes brasileiras hoje estão mais em evidência, né, já ganharam diversas premiações em o mundo inteiro, inclusive, contra até famosas champanhas, eu acho que até por opinião minha própria, o Brasil deveria se especializar cem por cento nas espumantes, né? Esquecer o resto, só fazer o resto, esquecer tudo, fazer só espumantes, que realmente é o nosso terroir, né, nosso clima, sol, o vento, favorece a produção. Tá, a maior coisa que favorece aqui no Brasil é a produção de cachaça, cê tava falando a quantidade do, como é que é falar? É o consumo per capita, né, hoje o consumo per capita de vim no Brasil gira em torno de mais ou menos dois litros, dois litros e meio per capita. Dois, não doze, dois? Dois, dois. Tá. A pandemia ainda ajudou, né, era menos de doze, a pandemia ajudou um pouco, né, crescemos aí quase trinta por cento, já estabilizou um pouco, né, já subiu e baixou um pouquinho. Tá. Mas, por exemplo, o consumo de cachaça, cerveja, whisky no Brasil, aí quase cem, então imagina de dois pra cem. Cachaça o quê? Quanto? Cem litros? É quase cem, aí gira em torno dos noventa litros, mais ou menos. Ano. Per capita. Ano. Per capita, velho, tudo tá maluca. E pra te ver como, né, a gente tem uma, uma influência, né, imagina, cachaça se produz no Brasil há quantos anos, né, então são, são, são séculos, né, então é melhor coisa falar de vinho, né, então tu pega vinhos do velho mundo, né, que são produzidos Espanha, França, Itália. Dois mil anos, sei lá, mil anos um vinho. É muito tempo, não tem como a gente comparar o velho mundo com o novo mundo, né, então quando a gente fala de vinhos, não adianta, tem que falar de velho mundo, tem que falar de França, de Espanha, Portugal, Itália, a gente tem uma, uma, uma influência geográfica muito grande, Chile e Argentina, né, porque produzem excelentes vinhos, eh, gosto muito dos grandes Malbecs aí, da Argentina, eh, mas não adianta. Falamos de vinho, tem que falar de velho mundo. Ó, tem um abraço pra você aqui, abraço pro André, mano, baita entrevista, querido Ricardo Stopassoli, o chefe tá ouvindo aqui. Obrigado, Ricardo, pelo convite aí, nos encontramos na Angelana. Aqui gosta de vinho, cara. Nos encontramos na Angelana, ele fez o convite pra mim. Aqui gosta de vinho. Abraçando. Você tá falando, por exemplo, do consumo per capita, né, do Brasil, mas o que se deve essa evolução do Brasil? A pandemia, cê falou que ajudou. A pandemia ajudou muito, né, eu acho que também a gastronomia, né, eu acho que o consumo de vinho, não acho, né, o consumo de vinho, na verdade, ele acompanha a gastronomia, né, então quanto mais, eh, o país, vamos dizer assim, né, ele vai elevando o seu nível gastronômico, né, o vinho vem junto, tá? Isso é estudo já, já tem isso diversos, há muitos anos já, então o consumo de vinho, ele vem junto com a gastronomia, o Brasil ainda, na gastronomia, tem muito a evoluir, muito mesmo, né, a gente que viaja bastante aí sabe que o Brasil tem boa gastronomia, mas tem muito evoluindo, então eu acho que como o Brasil já vem evoluindo, né, mas ainda tem muito evoluir, o vinho ainda vai evoluir muito mais, né, o consumo ainda vai vai crescer bastante. Arroba, é, André Luiz Domingos, André Luiz Domingos com Z, né? Com o Luiz com Z, sim. Luiz com Z, Luiz com Z, né, pra ficar, só procurar você lá, né, você representa, então, duas marcas, você falou. Então, eu faço importação de um grupo vinícola da, da Espanha, chama Vintai, que tem diversas marcas, né, algumas das marcas, das marcas você encontra no Agilônico, uma marca Matsu, que é o vinho de umas caras. O nome é o que? Matsu. Matsu, tá. Matsu, o Libales, aí você, hoje aqui em Criciúma, tem alguns restaurantes, você encontra. Tá, o Libales é outra marca. É outra marca, pertence ao mesmo grupo, Vintai, que é um grupo de La Rioja, na Espanha. É, eu trago aí mais ou menos mais oito marcas desse grupo, é, atualmente eu tô cem por cento exclusivo com eles, porque eu faço distribuição nacional, vindo pra todo o Brasil e, e também represento eles toda a América Latina, né? Tá. Então, a gente fala, a gente uniu, né, os dois, tanto a representação pra toda a América Latina. Tá, o que cê trouxe pra mim, deixa eu pegar aqui, vai lá, vai falando aí, deixa eu pegar. Bom, o Libales é uma marca que já tá bem difundida aqui no sul do Brasil, é, tá, em Criciúma tem vários restaurantes, já que já, que já tem o Libales. É, essa é uma vinícola que se chama Mãe Tierra, que é uma das seis vinícolas do grupo e o Libales, essa vinícola só produz, ela especializa em vinhos brancos e rosês, só produz vinhos brancos e rosês, não produz vinhos. Cara, deixa eu mostrar na câmera aqui, vai, depois a galera que vai ver no YouTube, que coisa linda isso aqui, velho. Então, é, essa é uma das coisas que eu estava falando antes, né, que a Vintai tá, está se proporcionando a fazer, que é um pouco da revolução do mundo dos vinhos, né, que é realmente trazer rótulos diferentes, rótulos mais bacanas, mais jovens, mais modernos, esquecer um pouco aquela coisa antiga, né, muito, muito clássica. Vou deixar cair aqui, pô, que presentaço, velho, caraca, ó, que coisa linda isso aqui. Dois rosês e um branco aí, pra gente. Dois rosês e um branco pra mim. Final de semana tá garantido. Pô, você me ensina a tomar isso aqui, né, que a esposa vai ficar feliz, pô, cada vez que eu ganho vinho, ela, ela pira, cara. Pô, bom demais, né? E o Libales agora pro verão, é, bom, é a época excelente pra esse vinho, né, e é um vinho bastante, sim, tem uma acidez bem acentuada, bem bacana, bem cítrica, muito frutada. Por exemplo, o humano que é um cara que não entende muito de vinho, que eu não tenho muito costume de tomar vinho, o meu paladar aceita bem? Vai aceitar bem. Foi por isso que você trouxe, então? Justamente, também, esse vinho a gente fez especificamente para o público mais jovem que está se iniciando nesse mundo, ele tem um toque, tanto em nariz quanto em boca, um pouco mais adocicado, então ele é um pouco mais fácil de beber. Ele não é um vinho doce, tá? Ele é um vinho seco. Tá, legal. Ele é um vinho seco. Não, o doce eu não gosto. Ele é um vinho seco só porque em paladar em boca ele aparenta ter um pouco mais, assim, de doçura. Então, é um vinho mais fácil de tomar. Foi feito pra se tomar bem gelado, bem geladinho mesmo, bem geladinho mesmo. Bota na geladeira, que boa. Geladeira tranquilamente, até antes de abrir, pode colocar no freezer em uns dez minutos pra ficar bem geladinho. Ah, é? Pra dar uma paulada mesmo? Exatamente. E, pô, em nariz vai estar muita fruta, muito abacaxi, é, espetacular. Eu vou ver, eu quero, eu vou tomar isso aqui, ó, com homenagem a você, quero convidar, convidar a esposa pra ele degustar aqui. É, obrigado pela presença, obrigado pelo presente, pelo carinho. Imagina, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Arroba. Arroba. André Luiz Domingos, segue lá. Fácil. É isso aí, tem o Libales Wine Brasil também, quem quiser seguir, Instagram é Libales Wine Brasil. Libales Wine Brasil. Obrigado, André, obrigado a você que tá comigo todas as tardes que a gente disse, eu, eu, você, fazer entrevista, o cara ganha uns presentes, bom, isso quando, cara. Ficou a dica pra você que foi convidado pra vir no programa, né? Segue o exemplo do André aí, tá bom? Valeu, abração. Não esquece de uma coisa. Nesse programa somos aí, do Inomário, né, cara? Convida mais uma vez a galera, vai lá. Quem não comprou o ingresso ainda? Bom, quem não comprou o ingresso ainda, temos diversos pontos de venda aí, novo posto, Dama Joias, eh, tem na internet também, não tô pedindo, e estamos aí, vinte e um de janeiro, com Felipe Araújo bombando, vai ser top. Vinte e um de janeiro é aniversário do meu, meu filho, cara, o Paulinho. Ó, vinte e um, que dado não dá pra dar de presente pra ele, né? Pra mãe dele, quem sabe? Pra mãe dele dá, tá? Pra ele não vai dar, né? Obrigado, cara. Obrigado também. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show, não esquece de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.